Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. A gente não podia deixar de vir aqui lamentar os fatos ocorridos ontem aqui em Brasília, onde uma horda de terroristas se pôs aí a destruir ônibus, veículos e edifícios, inclusive a entrada da Polícia Federal. Aterrorizar clientes de restaurante, aterrorizar pessoas que passavam na rua. Essa prática tem que acabar. Esse modo de ação do bolsonarismo extremado tem que acabar. Esses que mataram Marcelo Ramos em Foz do Iguaçu, que fizeram vários atentados violentos, que fizeram como Roberto Jefferson atirou na Polícia Federal, como a deputada Carla Zambelli, que foi de arma em punho contra uma pessoa que estava no mesmo restaurante que ela. E agora isso que acontece, nós não podemos admitir mais isso. O Brasil não aceita esse tipo de violência. Nós temos que garantir a paz e a democracia em nosso país. Infelizmente, tanto a polícia aqui do Distrito Federal, como a Polícia Federal, não têm atuado de forma consistente. Nós não vimos nenhuma prisão ontem, absolutamente nenhuma. O secretário de Segurança Pública do DF agora vem dizer que vai identificar aqueles que fizeram os atos de terrorismo. Pois bem, queremos que sejam identificados. Até porque alguns bolsonaristas vêm dizendo que eles não têm nada a ver com isso. Não têm nada a ver com isso. Se são exatamente eles que foram lá para tentar liberar um indígena que é um agitador contra a democracia, nós temos que ter, sim, a identificação dessas pessoas. Porque nós temos uma lei antiterrorista e ela tem que ser aplicada nesse caso. Então, senhores deputados e deputadas, nós esperamos que isso seja esclarecido. E também queremos dizer claramente a essa Câmara. É mais do que na hora de votar a PEC 32, a PEC da Transição, a PEC do Bolsa Família. Para garantir que milhões de brasileiros possam receber o Bolsa Família de R$ 600, mais R$ 150 por criança até seis anos, além de um aumento real no salário mínimo. Isso é fundamental. E essa PEC também vai garantir que a saúde e a educação tenham recursos para continuar funcionando, para continuar atendendo o povo brasileiro, para que não falte saúde, para que não falte educação para o nosso povo. Essa é a nossa luta e é isso que nós vamos batalhar no dia de hoje e de amanhã. Muito obrigado.